A gente tem que ir pra cena! O que vai ter nesse carro certo? Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Oi, gente! O que é isso? A gente tem que ir pra cena! Calma! Eu tenho uma notícia boa e outra ruim. Depende de quem vocês querem ver primeiro. Ela quer ir embora. Vai ser a boa, então. O meu, eu vou mandar avisar pra vocês que vai ter muita brincadeira legal lá no Panapaná. Panapaná? Paná quem? Panapaná, gênio. Pra quem não sabe, Panapaná é o coletivo de borboletas. Pra quem não sabe, é o coletivo de nerds. Panapaná, na verdade, é o nome do acampamento do meu avô. Meninas, no acampamento não tem essa de chapinha, não, tá? É, e nem bebeliz. E nem esmalte. A gente vai pra um acampamento ou a gente vai eleger a Miss Monfton? E por falar em Miss Monfton, estamos aqui com a Miss Cirilo. Vem, 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 vem. Que câmera? Fala pra nós, Cirilo, da onde veio tanta inspiração pra feiura nesse corpo? Ainda não podemos contar nossos segredinhos. Ô Alice, fala aí a notícia ruim, a gente vai ter que tomar banho todo dia? Então, a notícia que vocês não vão gostar lá muito é que os pais de vocês pediram pra que pelo menos duas pessoas da Escola Mundial fossem com a gente pro acampamento. Ah, mas e a professora Helena e mais quem? Ai, Carmen, você se esqueceu que a professora Helena acabou de ter neném? Pronto. Vai, professora Helena e neném dela. Ah, hurts. Quê? Eu vou com vocês! Ui, gente! Eu também vou! Ordem, ordem, ordem! Não se prepara! Porque se vocês pensam que vão se comportar dessa maneira no acampamento, vocês estão águas de mano! Enganados! Vai trabalhar! Pode!